A opinião é determinada em última análise pelo sentimento e não pelo intelecto. Cuidado. Eu sou Vitor Neyne, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia. Esse aqui é o quarto comentando comentários, onde eu comento os comentários de vocês. No meu vídeo, Por que a arte moderna não é tão ruim, que eu faço uma crítica ao vídeo que viralizou do professor Florkzak, que rodou aí pela internet toda, chamado Por que a arte moderna é tão ruim? A Ariel Angel Ramos disse apenas o seguinte, Amo a arte clássica, detesto a arte contemporânea. E eu disse para ela que a minha questão não é bem o gosto pessoal, você pode gostar de uma coisa e não de outra. A minha questão é o desprezo, é a tentativa de destruição de uma coisa. O que eu vou dizer agora sobre isso não é para ser usado de forma alguma como argumento, se fosse usado dessa forma, seria falacioso. Mas no meu círculo de amigos que gostam de arte, em geral, quem aprecia apenas a arte clássica, aprecia apenas a arte clássica, não entende e não gosta da arte moderna e contemporânea. Mas os meus amigos que adoram a arte moderna e contemporânea, também apreciam quase que igualmente a arte clássica. Até porque a arte moderna e contemporânea basicamente estava rompendo com algumas amarras e regras das artes clássicas. Então, para entender a contemporânea, é muito importante compreender a sua história. Fernie Canto, eu não sei se fala assim, desculpa, foi bem rigoroso e disse algo muito sério, prestem atenção. Aquele vídeo do tal professor é uma das coisas mais tacanhas, mais sujas e mais pretenciosas que eu já vi pelas bandas do YouTube. Não foi surpresa quando eu descobri que a universidade onde ele leciona é apenas uma instituição fundamentalista da extrema direita, do tipo que quer tirar a evolução e o Big Bang das salas de aula. O vídeo nada mais é do que uma isca para capturar a mente de pessoas incautas, que não tem cautela, cuidado, e induzi-las ao mundo lunático do neofascismo anticientífico da extrema direita americana. Mencionar Hitler neste vídeo não foi nenhum exagero. E eu, de fato, menciono Hitler para tirar essa bobagem da cabeça das pessoas, de que pessoas boazinhas gostam de arte clássica e pessoas esquisitas gostam, e malvadas talvez gostam da arte e fazem arte contemporânea, porque a arte contemporânea tem um aspecto muito crítico, às vezes sujo, etc. Mas o Hitler estava ali tentando reestetizar o mundo, a moda dele, que era bem clássico. Bom, eu não fiz uma pesquisa a fundo sobre esse comentário, sobre as críticas severas que ele está fazendo aqui, até porque no Comentando Comentários eu não tenho a pretensão de explorar em demasia determinados assuntos. Quando isso for acontecer, eu vou fazer um vídeo à parte, como eu fiz sobre o gosto de Bourdieu. Foi um comentário de uma pessoa, e eu peguei esse tema para explorar ele em um único vídeo. Vitor Ferreira, quase meu xará sem ser, disse o seguinte Se seus outros vídeos forem tão bons quanto esse, você ganhará mais um inscrito. E logo embaixo ele diz É, ganhou mais um inscrito. Porra, valeu mesmo, cara. Eu espero que você esteja acompanhando o canal, porque está bem difícil. Eu espero que vocês estejam aí ajudando a divulgar. O João Carlos Emetério dos Santos disse o seguinte No vídeo Niilismo e a Morte de Deus, que eu falo sobre os tipos de niilismo, mais ou menos o que é isso, e da teoria do Nietzsche, Luciano Takaki disse o seguinte A vida é uma bênção de Deus, um meio de buscar a salvação. E Nietzsche, na verdade, nem é um filósofo. É um antifilósofo que negava a existência da verdade. Ora, se a verdade não existe, ele não tem o direito de fazer absolutamente nenhuma afirmação. Afinal, o que ele escrevia era verdade? Eu disse a ele que Nietzsche não critica qualquer cristão, muito menos Jesus Cristo. Até porque ele diz que o cristianismo morreu na cruz. Como se o que fizeram do entendimento, do conhecimento de Jesus, tenha sido corrompido ao longo da história. Mas Nietzsche está criticando principalmente os acetas que negam sim a vida terrena em prol de algo que eles acreditam ser muito maior e divino. E esse argumento de que se Nietzsche nega a verdade, então ele deve se calar, isso é bem dito contra o pensador, contra Nietzsche, e contra basicamente todos os pensadores que vieram na contemporaneidade, do século XX para cá. O que ele não acredita é numa verdade absoluta, o que a gente chama de a verdade. Mas em termos leigos, nós poderíamos dizer que existem verdades corriqueiras, passageiras, que devemos lidar nessa relação do sujeito com a cultura. Eu também respondi ao Luciano que é importantíssimo estudar Nietzsche, porque eu acredito que sem o entendimento da sua filosofia e o que veio depois, você não entende a cultura à sua volta. E por último, no vídeo Os Tipos de Amor, Luiz Eduardo disse o seguinte, Vitor, você acha possível uma pessoa não amar ninguém? Não em direção ao extremo oposto, como um psicopata ou algo parecido. Quero dizer se filosoficamente podemos imaginar o amor como uma moeda. Quanto mais recebemos, a infância seria uma poupança no sentido freudiano, mais podemos fornecer. Caso contrário, uma pessoa poderia ser incapaz de amar alguém por não ter recebido tal namorada, óbvio. Curioso a namorada mandar mensagem quando eu estou falando justamente sobre amor, né? Quanto mais recebemos, a infância seria uma poupança no sentido freudiano, mais podemos fornecer. Caso contrário, uma pessoa poderia ser incapaz de amar alguém por não ter recebido tal moeda? É uma questão muito interessante e eu não acho que o Freud foi citado à toa. A gente pode pensar no amor como um sentimento sobre-humano, como o agape, como eu explico no outro vídeo, que seria uma relação do amor de Cristo para com Deus e de Deus para com a humanidade. Mas eu também acredito e costumo dizer que diferente da paixão, o amor, ele é construído. Como diz o filme Moinho Vermelho, comecei a acreditar em amor à primeira vista na segunda vez que te vi. Porque de fato, essa atração, como eu digo no último vídeo que eu gravei, pode ser uma coisa vibracional. Mas depois dos primeiros instantes, principalmente dos primeiros meses, é preciso regrar aquilo. Pode ser entre namorados, entre familiares ou amigos. É preciso fortalecer aquela relação para aquilo se tornar sólido e duradouro. Mas eu acredito sim que em termos de psique, quanto mais se recebe, é mais fácil dar. E por isso, eu queria fazer aqui um agradecimento público àqueles que me ajudaram divulgando o meu canal nas redes sociais, principalmente no Instagram, como eu pedi no vídeo sobre empreendedorismo. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada lá. Ou se você sabe ver a foto que eu vou deixar aqui na descrição, pega ela e compartilha nas suas redes sociais, por favor, para ajudar na divulgação do canal. Obrigado mais uma vez, continue comentando. E se o seu comentário gerar alguma reflexão, talvez ele apareça aqui. Beijos e até a próxima. Tchau.